Olá, meu povo de Deus! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Hoje estou a todo vapor, plana segunda-feira, né, meu povo? Fala que é dia da preguiça, mas pra mim é dia da coragem. Tô aqui, olha só, nas roupaiadas, lavando roupinha. Já enfreguei todas aquelas lá, ó, baseada de roupa. Ali é a escura, aqui são as claras. Tem pano de limpeza ali. Tem bagaçoeira, que já vou estar preparando a máquina, porque primeiro eu enfrego tudinho, tudinho, tudinho. Aí depois eu só trago aqui nessa mãe, nessa mãe máquina. Você já conhece já há mil e um tempo comigo, né, meu povo? Aham, isso mesmo. E aí só leva aqui pra torcer. Hoje o céu está prometendo daqui a mais tarde mudar o tempo, porque está cheio de nuvens brancas. E essas nuvens vão ficar cinza, simplesmente de água, porque o nosso Deus é o que nos promete. Isso mesmo. Faz tempo que eu não faço videozinho aqui na minha jardinagem, né, meu povo? Então, assim, muita chuva, algumas florzinhas querendo sair. A minha primavera não deu flores já há dois anos, por conta de eu ter mudado ela de lugar. Pois lá fora. Mas aqui está aquela mudinha. Aquela mudinha, bem pequenininha que era. Olha só como é que está já, ó, meu povo. É, agora também não lembro o nome, porque é um nome meio estranho. Isso aí que é pra fazer xarope. Xarope, isso é muito bom. Sempre tive vontade, na verdade, de ter esta planta mais em cerca, né, que é uma planta muito boa pra fazer xarope pra doce. Aí coloquei ali um pauzinho ali, ó, e olha que virou, pus um toquinho de nada, assim, uma raizinha assim, ó, de nada, tá, ó, se alastrando. Mas é uma pena que se tirar esse do lugar, simplesmente, não sei não, né, se vai virar. Mas essa aqui também é uma planta que eu coloquei aqui, enfinquei ali, uma muda, daquelas flores que parece um, que cai, assim, um caixo, que também não me lembro o nome. Não sei, não sei, na verdade. Aqui, ó, coloquei uns toquinhos de mentrus, né, porque além de ser muito bom pra verme, esse, essa planta, mentrus, uns conhece como erva, erva santa, alguma coisa assim, não sei. Não sei, sei que eu conheço como mentrus, que por sinal o cheiro é bem forte. Isso batido no leite, meu povo, pense no remédio santo para verme, para ossos quebrados. Você que cai aí facilmente, olha só, isso aqui é um santo remédio para fazer corativo também. E aqui é um remedinho também de xarope, né, que é por nome de brotuejo, hortelã, pimentão, olha só, pimentão, meu povo. Taquei aqui umas cimentinhas, não é que nasceu, só tá, só tá com as formigas, acho que me atacaram aqui, eu taquei um veneninho, tomara que não tô vendo formiga nenhuma. Mas o que me apaixonei foi esta maravilha aqui, olha só, olha só, um pé de morango, meu povo. E por sinal, olha só, por surpresa minha, olha, olha o tamanho já, já tá pesando o gainho aqui, ó. Olha, moranguinho, meu povo. As crianças ficaram apaixonadas, então aqui tá dando três morango e tá saindo mais florzinha por ali. Espero que as formigas não me entrassem, né, tô de oi, tô de oi nessa formiga. Se essa formiga vir aqui, eu cato ela, cato ela no meu morango. Falei pra neto e o neto, vou fazer uma vitamina de morango pra nós tomar, colhido da horta, olha pra isso. Será, meu povo de Deus, será? Olha só, esse tá com cara que vai crescer, hein. Olha, olha, tá grandinho, meu povo, tá grandinho e bonito. Espero que essas formigas não me ataquem, viu? Ô lesma, né, essas coisas bichaiadas que aparecem. Vou ficar de olho, vou preparar um veneninho ali e já vou espirrar nela. Pra ver se ela vinga, viu? Tem um veneninho ali, apropriado pra flores, pra jardim. E olha só, o sol hoje tá, olha, daquele jeito, ó. Vocês estão vendo até eu aí, ó, a resta aqui, ó. Maravilha, né, meu povo? Pois é isso. Quero colher pimentão aqui também, viu? É só essa graça franco mesmo, viu? É só essa graça franco mesmo. Olha a torcerona de orquídea da praia, ó. Isso põe umas flores bonitas, hein. Qualquer hora dessa vai amanhecer lá dentro do quarto da filha aí. Hã? Minhas maravilhas tuli. Meus maravilhosos tuli, olha só. Já tá saindo outra flor aqui, meu povo, olha. Beleza pura, hein? Deixa eu arrumar meu vaso aqui que tá querendo é cair, ó. Deixa eu arrumar ele aqui. Tá querendo é cair. Ó, já tá saindo outra tulha aqui, ó, meu povo, ó. Cadê? Olha, olha só. Que maravilha. Uma começa a ficar feia e a outra já começa a ficar aberta, ó. Bonita. Bonita. E já tá nascendo agora que eu vi que tá outra ali, ó. Maravilha, né, meu povo lindo? Então é isso aí. Mais um videozinho para o nosso dia a dia. Roupinha lavando. Roupa clara, roupa escura. E... Mandando brasa. Brasa, 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 mora. Olha. Deixa aqui tampadinho, enfregando, enquanto eu enxagou aquela lá. E só... E só alegria, só alegria, só alegria, meu povo. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Desse meu novo já... Aqui, esse vaso aqui, meu povo. Deixa eu mostrar. É aquela flor que dá copo de leite. É. Ganhei essa mudinha. Essa mudinha aqui. E olha como está. Uma mudinha titica de nada, ó. Olha o tamanho da flor. Desse copo de leite. Esse você quando sair. E tá saindo um aqui, ó. Mais uma folha. Mas eu acho que logo ela vai estar dando flor. Aquele copo de leite. Olha. Vou ficar de olho, né? Pois é isso aí. Pois é isso aí. Mais um dia. Um início de semana aí abençoado pra todos nós, né? Só não desejo pra vocês, não. Desejo pra mim também. E olha o torcerão, ó. Torcerão aqui, olha. Aproveitar. Olha o pezão. Já tá com uma batatona ali, olha. Sabe de quê? Hum? Deixa eu cheirar a folha, gente. Que me deu um branco. Hum? Aquela coisa, aquela maravilha. Aquela maravilha de gigibre. Olha. Pé de gigibre, meu povo. Já tá com uma batatona ali, lá no meio. Lá no tronco. Olha só. Olha as folhonas. E as folhas servem pra achar, hein? Também. Olha. Hum! Que cheiro maravilhoso. Olha. Você vai pegar a folhinha, lava bem lavadinho, faz um chá. Hum! Maravilha pura. Parece que tô... Hum! Hum! Tô dando uma mastigadinha aqui na folha pra ver se é ardidinha. Hum! Hum! E é ardidinha, viu? Ardidinha também, como se eu estivesse mastigando. A gengibre. A gengibre. Olha que maravilha! Não precisa muito espaço pra nós ter um monte de coisinha no nosso quintalzinho, na nossa horta, né, meu povo de Deus? Não se esqueça daquele joinha. Isso mesmo. Aquele joinha favorito. E comentar de verdade, viu, meu povo de Deus? Beijo no seu coração. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, assim querendo o nosso grandioso Deus. Música Música Música